Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para o segundo capítulo da história do Miura. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Legenda Adriana Zanotto No primeiro capítulo da história do Miura, vimos o início da sociedade de Aldo Besson e Teumar Gobi, o projeto do Miura com os seus testes de campo, as características de seus protótipos e seu lançamento em 14 de maio de 1977. A Aldo Auto Capas, criada nos anos 60 por Aldo Besson, que tinha como sua principal atividade até então a fabricação de bancos e equipamentos, passou a ter em paralelo a Besson Gobi Sociedade Anônima, responsável pela fabricação dos automóveis. O primeiro carro fabricado, um protótipo na cor amarelo safari, logo foi seguido de outra unidade, protótipo também, só que na cor prata, que a revista Quatro Rodas, de junho de 1977, fez uma matéria de impressões ao dirigir. A partir do segundo semestre de 1977, o protótipo transformou-se em um modelo de série. O sucesso foi tão grande e quando a produção em série foi iniciada, a fábrica já possuía cerca de 100 pedidos de clientes interessados, com uma fila de espera próxima de seis meses para a entrega do carro. No final de setembro de 1977, um dos anexos da fábrica do Miura foi destruído por um incêndio, o que resultou na perda dos acessórios e parte do maquinário, além dos materiais para a fabricação do carro. A linha de montagem dos carros não foi atingida, pois ficava em outro anexo, não afetando o ritmo de produção. Nesse período, a Aldo Alto Capas mudou-se para a Avenida Sertório, nº 113 e 119, no bairro de Navegantes, em uma área maior, de 4 mil metros quadrados, capaz de atender a futuras ampliações da fábrica, empregando, na época, cerca de 70 pessoas somente para o processo de fabricação. Para o modelo 1978, foram incorporadas uma série de aperfeiçoamentos mecânicos e de novos detalhes. Externamente, o carro recebeu um novo recorte na tampa do capô, as portas passaram a vir com molduras para as janelas, os piscas dianteiros passaram a ser exclusivos e não mais emprestados do chevrolet chevette, as tomadas de ar situadas ao lado dos vidros laterais perderam as aletas, os vidros das janelas passaram a conter o logotipo Miura e os faróis escamoteáveis ganharam acionamento elétrico. Também aumentou a paleta de cores para carroceria, que passou a contar com 12 opções. Internamente, recebeu um novo painel com formato mais comum, com os instrumentos dispostos transversalmente em um mesmo plano e as teclas de acionamento, ainda vindas do Fiat 147, passaram para o console logo abaixo do rádio. O volante passou a vir com duas fendas em cada raio. O estofamento interno poderia ser em couro, ao mesmo tempo em que a opção de curvinha era mantida, e da mesma forma, ele contemplava o painel, as portas e as bordas do teto, enquanto o carpete do assoalho passava a ter bordas em curvinha. Os puxadores das portas vinham do Volkswagen Passat e as novas maçanetas eram embutidas e similares as do Alfa Romeo 2300B. Havia também um novo item ao pacote de opcionais, o teto solar V-Basto Carmanguia. Algumas mudanças estéticas não equiparam todos os carros, especialmente as primeiras unidades, situação que ocorreu também em outros modelos. O Miura MTS, essa sim uma denominação de fábrica do carro, foi lançado oficialmente na primeira participação da Aldo Auto Capas em um salão do automóvel como fabricante, dessa vez durante a 11ª edição, realizada entre os dias 17 e 26 de novembro de 1978, no pavilhão de exposições do AIMB, em São Paulo. A grande novidade estava na mecânica, pois o carro vinha equipado com o motor 1.6 do Volkswagen Passat TS, com 96 cavalos e 13,2 kgfm de torque brutos, melhorando seu desempenho. Uma série de modificações mecânicas e estruturais também foram feitas para acomodar o novo motor. O chassi recebeu reforço na parte traseira e a posição do motor foi invertida em relação a como era montado no Volkswagen Passat. O motor também ganhou um novo sistema de flanges e volante, desenvolvidos pela própria Aldo Auto Capas. Na refrigeração, recebeu um radiador projetado pela Zago, de Porto Alegre, similar ao da Ferrari BB512, largo e com capacidade de 22 litros, posicionado na frente, que recebia o ar através de um defletor, acompanhado de dois ventiladores elétricos, que ao serem acionados, eram indicados através de uma luz no painel. Todo o sistema de refrigeração era auxiliado por dutos especiais de alta pressão, incorporados à carroceria. Uma caixa reserva, situada ao lado do motor, mantinha a reposição da água, enquanto um outro ventilador, cujo acionamento era feito pelo alternador, funcionava como exaustor de ar quente. Havia também um radiador de óleo, desenvolvido também pela Aldo Auto Capas, que mantinha a temperatura em torno dos 80 graus Celsius. O câmbio continuava o mesmo do Volkswagen Brasília, e previa-se a opção do motor 1.6 do Volkswagen Passat TS, modificado para 1.8, com a mesma carburação, preparado pelo piloto e preparador Vinícius Lossaco. O Miura MTS também já trazia consigo as modificações da linha 1979, que recebeu uma série de alterações, como a nova altura do teto, 3 centímetros mais alto, para melhorar o espaço interno e a visibilidade dianteira, conseguidos através da inserção de calços de borracha entre a carroceria e o chassi. Junto a isso, o reforço estrutural na carroceria foi revisto e enfatizava a inclusão de ferro na parte central, que aumentava a resistência a colisões. Também foi utilizada uma nova tecnologia na moldagem das carrocerias, com aplicação de mais fibra e menos resina. Por conta deste novo processo, a resistência mecânica da carroceria também aumentou significativamente. A tampa do motor passou a contar com amortecedores a gás e o vidro traseiro deixava de ser fundido diretamente no molde da tampa, passando a ser fixado com borrachas de vedação e as aletas dos vidros laterais passaram a ser feitas em alumínio, pintadas de preto fosso. Os pneus passaram a ser 185-70 HR-13 radiais, utilizando as mesmas rodas Escorro S36. Porém, a partir do segundo semestre, surgiram as rodas concêntricas exclusivas, conhecidas como rodas Boa Noite, também fornecidas pela Escorro. Outras modificações no segundo semestre de 1979 incluíam suspensão recalibrada através de um conjunto de molas e amortecedores mais rígidos e sistemas de fixação melhorados com o uso de novos cálcios de borracha em todos os seus pontos e nos apoios do câmbio e do motor, além de um novo tratamento de isolamento acústico. Internamente foram feitas algumas mudanças significativas, como os bancos anatômicos, que ganharam um encosto mais alto e, caso fossem revestidos em couro, tinha a opção de cor em vinho, marrom ou azul. O outro tipo de material disponível era o curvin liso e, assim como nos modelos anteriores, contemplava não só o banco, como também o painel, as portas e as bordas do teto. O assoalho acarpetado incluía bordas de curvin e vinha na mesma cor escolhida para o resto do acabamento. No quadro de instrumentos, novos mostradores foram desenvolvidos pela VDO, com o indicador do nível de combustível reposicionado para a esquerda, para que um relógio analógico de quartzo também fosse incluído. Para fazer um carro teria que ser simples, porque nós fazíamos mil modificações, porque ia ser difícil. Mera ilusão. Fazer um carro não é fácil. Nós levamos dois anos para fazer o primeiro. Daí para frente, foi muito sucesso. Para a linha 1980, teve até cerimônia de comemoração. No dia 16 de outubro de 1979, na sede da Aldo Alto Capas, na Avenida Sertório, dois carros foram expostos para um seleto grupo de jornalistas e convidados. No dia 19, a nova linha foi apresentada no segundo Salão Sobre Rodas, em Caxias do Sul. O Miura Sport 2, como ficou popularmente conhecido para diferenciar a reestilização feita no modelo a partir de 1980, teve uma mudança completa na traseira, obra de Teomar Gobi, que com a saída de Nilo Laschuk assumiu o controle do departamento de design da marca. A nova tampa do motor tinha duas saídas de ar e, por não englobar o vidro traseiro, deixava o habitáculo isolado do motor, reduzindo o nível de ruído interno. Tanto a tampa do motor, cujas dobradiças ficavam à mostra, quanto o vidro traseiro ficavam situados dentro de uma cavidade, permitindo que o vidro pudesse ter tamanho e inclinação menores, o que resultou em uma melhoria na visibilidade traseira, mantendo o formato fastback da carroceria. A parte inferior da tampa do motor era alta e possuía uma elevação com uma cavidade que simulava o mesmo efeito de um aerofólio. Logo abaixo estavam as novas lanternas, mais largas, que se estendiam até as extremidades da parte traseira das laterais, da mesma forma que o novo para-choque, feito em poliuretano rígido e com espessura de chapa mais fina em relação aos dos modelos anteriores. Na frente, havia um novo para-choque envolvente, bem como novos piscas. O Miura MTS possuía entradas de ar situadas abaixo do para-choque, novos retrovisores externos vindo do Ford Corcel 2, que não foi necessariamente incluído em todas as unidades, e o bocal do tanque de combustível passou para atrás do vidro lateral na esquerda, escondido por aletas metálicas. O sistema de escapamento foi inteiramente renovado. Por dentro, o painel foi novamente alterado, agora com um quadro de instrumentos em uma posição mais alta e com os mostradores embutidos em cubos, e cujas molduras eram pintadas de preto fosco, sendo que todos eles, com exceção do contagiros e do velocímetro, eram virados para o motorista, e a fechadura da ignição ganhou iluminação interna. No acabamento interno, o carpete passou a ter o tom igual ao dos bancos, e alguns modelos podiam vir com o nome Miura costurado nos apoios de cabeça dos bancos, além dos vidros que passaram a ser Ray-Ban, e foi disponibilizado um novo opcional, um spoiler posicionado abaixo do para-choque dianteiro. Por fim, eles agora poderiam ser adquiridos em algumas cidades, através de concessionários autorizados Volkswagen. O ano de 1981 chegou com uma forte recessão econômica que abalou o mercado automobilístico. E a Miura foi uma das marcas que mais sofreu nesse período, entrando em uma crise sem precedentes. No 12º Salão do Automóvel, em novembro de 1981, foi apresentado como linha 1982 um carro totalmente novo, o Miura Targa, um 2 mais 2 com teto rígido removível de fibra de vidro. Para o novo modelo, os compradores recebiam um belo brinde personalizado. A fábrica levou três modelos Targa, um vermelho, um branco e um azul, e outra novidade, o Miura modelo 82, preto, contendo as últimas alterações estilísticas internas e externas que o modelo sofreria antes de sua descontinuidade, como, por exemplo, as lanternas traseiras do Chevrolet Chevette, as rodas estrela e retrovisores externos de fibra incorporados à porta. O Miura Targa usava um novo sistema de monobloco, firmado em cima de um chassi tubular, amarrado aos quatro pontos de apoio das rodas. Ele foi o primeiro modelo da marca com motor dianteiro, montado sobre um chassi tubular perimetral projetado pela própria empresa. Tinha tração dianteira, motor 1.6 a gasolina, de 76 cv, ou 1.5 a álcool, de 65 cv, do Volkswagen Passat, suspensão McPherson na frente, braços oscilantes com molas helicoidais atrás e freios a disco nas rodas dianteiras. A suspensão, tanto dianteira como traseira, recebeu calços para limitar seu curso, dando um comportamento mais esportivo ao carro. Sofisticado para a época, o Miura Targa trazia travas e vidros elétricos, encostos dos bancos com regulagem contínua, estofamento em couro, vidros verdes, parabrisa laminado degradê, computador de bordo com 11 funções e rodas exclusivas. Internamente, ele vinha com o painel de instrumentos do Ford Del Rey Ouro e um computador de bordo apenas com marcação digital das informações. Posteriormente, foi adicionado um sintetizador de voz que pronunciava sete frases. O modelo 82 foi o único que não vinha com bancos traseiros. Em julho de 1982, o Miura Targa recebeu o Prêmio Indústria, dado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, em função de seu design, performance e pela possibilidade de exportação. Em junho de 1983, foi lançado o Miura Targa Série Ouro, oferecido apenas na cor preta, com logotipos dourados, dotado de tomadas de ar no capô e revestimento em couro perfurado. E em 1984, apareceu o Miura Targa com teto fixo. Outra novidade que surgiu em 1983 como linha 1984, foi o Miura Spider, um conversível baseado no Miura Targa, com todos os equipamentos do modelo derivado. Recebeu também reforços em toda sua estrutura, principalmente no assoalho e nas portas, a fim de garantir a rigidez torcional necessária. Ele sofreu algumas alterações na frente, lateral e traseira, para adaptar-se à versão conversível. Tinha a capota retrátil de acionamento manual, confeccionada com o mesmo material leve e resistente dos paraquedas, totalmente acolchoada por baixo e, quando rebatida, ficava escondida atrás do pequeno banco traseiro, protegida por uma cobertura de couro. Sua carroceria era em fibra de vidro com reforços estruturais e tinha chassi próprio montado com tubos de aço 1010 e 1020 e chapa conformada. Na mecânica, vinha com o mesmo conjunto mecânico integral do Volkswagen Passat GTS, com motor 1.6 MD-270, com 88 cv quando movido a gasolina e 98 a álcool e 13,3 kgfm de torque em ambos, medidas brutas, que foi estendido ao Targa também, tanto a gasolina como a álcool, incluindo a então nova partida instantânea da Volkswagen. Os Miura, Targa e Spyder foram os primeiros modelos a terem a abertura do porta-malas por comando interno, elétrico e rodas exclusivas com logotipo Miura em alto relevo. Em 1984, foi lançado o Miura Cabrio. Ele foi uma tentativa da empresa em oferecer um automóvel esportivo conversível mais simples e barato, com a tarefa de ser o modelo de entrada da linha Miura. O Miura Cabrio foi o último modelo da marca a usar a plataforma e o conjunto mecânico com motor arrefecido a ar de 65 cv e 12 kgfm de torque brutos do Volkswagen Brasília, com transmissão manual de quatro marchas. Seus freios eram a disco na dianteira e tambor na traseira, com direção mecânica e a suspensão dianteira era independente, com barras de torção longitudinales com estabilizador. Já a suspensão traseira era independente, com semi-enchos e barras de torção e estabilizador. Entre os itens de série, o Miura Cabrio trazia o painel do Ford Escort XR3, rádio com toca-fitas, vidros Ray-Ban e rodas de liga leve com aro de 14 polegadas, tipo gaúcha, fornecidas pela Escorro. Seus faróis eram do Volkswagen Fusca, com a lente de vidro raiada, quase na horizontal, com faróis auxiliares integrados ao para-choque e vinha com lanternas traseiras e retrovisores do Volkswagen Gol. Apenas 14 unidades foram produzidas do Miura Cabrio, sendo 13 unidades produzidas em 1984 e apenas uma unidade em 1985. Os demais modelos da marca seguiam em linha. Logo viriam os Miura Saga 787, X8, Top Sport X11, além das picapes cabine dupla, que veremos no nosso próximo capítulo. Aqui finaliza o segundo capítulo da história do Miura. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá!